Aleluia, Aleluia, Aleluia O Santo Evangelho, vamos aclamar Aleluia, Aleluia, Aleluia O Santo Evangelho, vamos aclamar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar E que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recolham os peixes bons em cestos E jogam fora os que não prestam Assim acontecerá no fim dos tempos Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos E lançarão os maus na fornalha de fogo E aí haverá choro e ranger de dentes Compreendestes tudo isso? Eles responderam Sim Então Jesus acrescentou Assim pois Todo o mestre da lei Que se torna discípulo do reino dos céus É como um pai de família Que tira do seu tesouro Coisas novas e velhas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos e irmãs que estão Nos acompanhando pela página Do Facebook Da paróquia do Sagrado Coração De Jesus Estamos Vivenciando Celebrando O décimo sétimo domingo Do tempo Comum Que bonito a liturgia Da palavra A leitura Do primeiro livro Dos reis Nos traz A oração Que Salomão Fez Ao Senhor Que bonita a oração Que brotou do coração De Salomão E como nos narra O texto sagrado Salomão Salomão Quando Foi ungido Rei De Israel No início De tudo Ele não pediu A Deus Longos anos De vida Ele não se dirigiu A Deus Pedindo Pedindo Muitas Riquezas Nem muito menos Salomão Pediu Ao Senhor O fim A morte Dos seus inimigos Que bonito Salomão Salomão se dirigindo A Deus Primeiramente Reconhecendo A sua Pequenez Muitas e muitas Vezes Amados Irmãos e irmãs É isto Que nos falta Diante Diante De Deus Nos reconhecermos Pequenos Nos reconhecermos Limitados Precisamos Reconhecer A nossa Pequenez E consciente Desta Pequenez Nos comportarmos Como O rei Salomão Pedir A Deus Sabedoria Para guiar A nossa Vida Administrar A nossa Vida Para conduzir Os nossos Trabalhos Para Desempenhar Melhor A nossa Missão Salomão Se dirigia Ao Senhor Como ouvimos No versículo Nove Dá Pois Ao teu Servo Um coração Compreensivo Capaz De governar O teu Povo E de Discernir Entre o Bem E o Mal Um coração Compreensivo Era isto Que aquele Jovem Como ele Próprio Se apresentava Ao Senhor Eu sou Apenas Um Adolescente E estou Com esta Missão De governar O teu Povo Senhor O teu Povo Eleito Este Povo Tão Numeroso Dá-me Um coração Compreensivo Dá-me A capacidade Do discernimento Para que eu Possa Perceber O que é Mal E o que é Bom Nesta Celebração Do décimo Sétimo Domingo Do tempo Comum Creio Que nós Precisamos Tomar Consciência Da nossa Pequenez Creio Que nós Precisamos Nos dirigir A Deus Da mesma Forma Que Salomão Se dirigiu Pedindo A Deus Sabedoria E como eu Lembrava Para administrar Bem O nosso Viver Na família No grupo De amigos Na comunidade Onde Celebramos O nosso Viver Precisamos Pedir a Deus Um coração Sensível Diante De tantas Situações Que nos Envolvem Diante De tantas Situações Que nos Envolvem Pedir a Deus Que sejamos Capazes De fazer O discernimento Entre o bem E o mal E termos A grandeza De fazermos As nossas Boas Escolhas Tomarmos As nossas Boas Decisões Para a Nossa Felicidade E também Para a Felicidade Daqueles Que estão Ao nosso Redor Nós Todos Que formamos A igreja De Cristo Nós Todos Que construímos A comunidade Nós Todos Que participamos Do reino De Deus Devemos Pedir a Deus A sabedoria Devemos Pedir a Deus Um coração Compreensível Para vivermos Bem O nosso Dia a dia Para desempenharmos Bem As nossas Tarefas Oxalá Se os nossos Governantes Tivessem Esta Capacidade De se Dirigir A Deus E pedir A Deus Sabedoria Pedir a Deus Um coração Compreensível Pedir a Deus A capacidade De discernir Entre o bem E o mal E assim Fazerem As melhoras Escolhas Para A nossa Gente Para o nosso Povo Para o povo De Deus Oxalá Se os nossos Governantes Se dobrassem Diante de Deus Se reconhecessem Pequenos E soubessem Pedir a Deus O discernimento Para guiar O destino Das pessoas Para administrarem Bem Os bens Que pertencem As pessoas Para manifestarem Gentileza Bom Senso Diante Das situações Que o mundo Vive Que todos nós Enfrentamos Quantas situações Complicadas Quantas situações Difíceis E muitas Vezes Os nossos Governantes São tão Insensíveis Diante De todas Elas Contribuem Para que O sofrimento Aumente Cada vez Mais na vida Das pessoas E de modo Preciso Daquelas Pessoas Mais Vulneráveis Das pessoas Mais Pobres Oxalá Se os nossos Governantes Tivessem A grandeza De pedir A Deus A sabedoria O discernimento Para Conduzir A vida De cada um E de todos Que fazem Parte Deste Grande Gruto De pessoas Que é Que é O nosso Imenso Brasil Que é O mundo Inteiro Muitas Vezes Amados Irmãos Irmães Nós Percebemos Temos A sensação De que Os nossos Governantes Buscam Aquele cargo Unicamente Pelo desejo Do poder Unicamente Pela vaidade Pelo Estatus Deveriam Buscar Tais cargos Com Espírito De serviço Desejosos De colaborar Desejosos De contribuir Para que Cada um E todos Possam Usufruir De uma vida Tranquila De uma vida Digna Peçamos A Deus Pelos Nossos Governantes E peçamos A Deus Por todos Nós Que também Temos Uma missão A cumprir Peçamos Ao Senhor Como O rei Salomão Um coração Compreensível Peçamos Ao bom Deus Sabedoria Para Conduzir A nossa vida E o viver De cada um De cada uma Que faz parte Da nossa Caminhada Amados Irmãos E irmãs O Evangelho Que nós Ouvimos Narrado Por Mateus Nos apresenta Três parábolas Como o domingo Passado Sendo que O domingo Passado Nos apresentava Aquelas Três parábolas Do trigo Do trigo Da boa Semente Do fermento E do pequeno grão De mostarda E todas Elas Sinalizavam Para A realidade Do reino De Deus Como tal O reino De Deus Presente O reino De Deus Que Se desenvolve A partir De uma Realidade Tão pequena Como nós Ouvíamos O pequeno Grão De mostarda Sinalizando O reino De Deus Presente Na vida Das pessoas Neste Décimo Sétimo Domingo Do tempo Comum O Evangelho Que nós Ouvimos Nos apresenta Estas Três Parábolas Do tesouro Escondido No campo Do comprador De joias De pérolas Preciosas E por fim A rede Que é lançada Nas águas E que apanha Peixe De todo tipo As duas Primeiras Nos mostra Como O ser humano Se comporta Diante Do reino De Deus Devemos Pensar Devemos Refletir Meditar Em nossos Momentos De orações Como Nos comportamos Diante Desta Pérola Tão Preciosa Diante Deste Desse Tesouro De tão Grande Valor Que é O reino De Deus Qual o nosso Comportamento Quais as Nossas Atitudes Qual o nosso Empenho Em nos Colocarmos A serviço Do reino De Deus A primeira Parábola Nos fala O reino Dos céus É como Um tesouro Escondido No campo E que um Homem Identifica Descobre Que naquele Campo Há Um tesouro E de Grande Valor E vejam Amados Irmãos Irmães Que aquele Homem Fica Fica Em silêncio Não diz Nada A ninguém Fica Só Para ele Mesmo A Realidade Daquele Tesouro Naquele Campo E sai Ele Negocia Todos os Outros Bens Ou melhor Todos os Seus Bens Para Investir Naquele Campo Para Comprar Aquele Campo Porque Somente Ele Tem Consciência De que Lá Existe Um Tesouro De Grande Valor No Texto Sagrado Nós Ouvimos O Homem O Encontra E o Mantém Escondido E Cheio De Alegria Ele Vai Vende Todos Os Seus Bens E Compra Aquele Campo Cheio De Alegria Ele Foi Capaz De Se Desfazer De Todos Os Seus Bens Para Investir Naquele Bem Maior Naquele Tesouro Que Somente Ele Sabia Que Estava Lá Naquele Campo Naquele Local Naquele Terreno Depois Segue O Autor Sagrado Mateus O Reino Dos Céus Também É Como Um Comprador Que Procura Pérolas Preciosas Quando Encontra Uma Pérola De Grande Valor Ele Vai Vende Todos Os Seus Bens E Compra Aquela Pérola Então Alguém Que Constrói Uma Coleção De Joias Que Tem Este Bem Em Suas Mãos Esta Coleção De Joias E Que É Capaz De Se Desfazer De Tal Coleção De Joias Para Adquirir Aquela Pérola Aquela Joia Que Ele Sabe Que Ele Tem Consciência Que É Uma Joia Que É Uma Pérola De Grande Valor Então Esta Atitude De Se Desprender De Algo De Algumas Coisas Para Adquirir Para Tomar Posse De Algo De Grande Valor Quem Sabe Que Diante Daquela Coleção De Joias De Pérolas Preciosas Aquele Homem Não Era Tão Apegado A Uma A Outra E Que Fazia Recordar Tantos Momentos Bons Mas Foi Capaz De Se Desfazer Para Adquirir Aquela Outra Aquela Única Pérola De Grande Valor Assim Amados Irmãos Irmães Devemos Nos Comportar Diante Desta Pérola De Grande Valor Que É O Reino De Deus Diante Deste Grande Tesouro De Um Grande Valor Que É O Reino De Deus Devemos Devemos Comportar Com Alegria Devemos Deixar Para Atrás Tudo Aquilo Que Muitas Vezes Nos Prende Para Fazermos Parte Deste Reino E Para Juntamente Com Outros Construir A cada Dia A cada Momento Este Reino Em Nossas Vidas Este Reino Amados Irmãos Irmães Que É Uma Pessoa Ou Seja Que É O Próprio Cristo Não Tenhamos Medo De Deixarmos Para Trás Tudo Aquilo Que Pensamos Que Existe Um Grande Valor Cristo É Esta Pérola Cristo É Este Tesouro De Grande Valor Que Nós Devemos Adquirir Que Nós Devemos Tomar Posse Que Nós Devemos Abandonar Muitas Coisas Renunciar Tantas Coisas Para Dele Nos Aproximar Para De Cristo Nos Aproximar E Nos Tornar Verdadeiros Discípulos E Discípulas Dele A última Parábola Também Tão Bonita O Reino dos Céus É Comparado Como Que Uma Rede Que O Pescador Lança Nas Águas De Um Rio Nas Águas Do Mar E Não Estar Preocupado Se 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 Vim Peixes Grandes Ou Unicamente Peixes Pequenos Simplesmente Tem Esta Grandeza De Estender As Redes Lançar As Redes E Ali Ele Apanha Peixes Grandes E Pequenos É O Reino De Deus Que É Destinado Para Todos Todos Nós Devemos Amados Irmãos Irmães Acolher Este Convite Do Próprio Deus Do Próprio Cristo Em Participar Do Reino Dos Céus Não Devemos Nos Preocupar O Estado A Condição Espiritual Que Nós Nos Encontramos O Estado De Vida Em Que Nós Nos Encontramos O Importante É Que Tenhamos O Desejo De Participar De Estar Presente Neste Reino De Deus E Com Certeza O Nosso Viver A Nossa Participação Nosso Engajamento No Reino De Deus Vai Nos Proporcionar A Mudança Que Tanto Nós Desejamos Para As Nossas Vidas A Mudança Espiritual Se Não Somos Esta Realidade Acabada Bem Preparada Espiritualmente Se Se Somos Esta Realidade Acabada Humanamente Falando Mas Lá Como Eu Lembrava Na Convivência No Doar-se A Cada Dia A Cada Instante Em Pro Do Reino De Deus Lá Nós Seremos Moldados Lá Nós Seremos Transfigurados Na Graça No Amor E Na Misericórdia De Deus Do Homem Velho Da Mulher Velha Passaremos A Ser Um Homem Novo Uma Mulher Nova Um Jovem Novo Porque É Na Vivência Do Dia A Dia Que Nós Vamos Nos Construindo E Tal Construção Chegará O Fim Quando Lá Estivermos Participando Da Glória De Deus Como Nos Lembra A Segunda Leitura Da Carta De São Paulo Aos Romanos Somos Destinados A Glória De Deus Lá Nós Seremos Esta Obra Acabada Lá Nós Seremos Portanto Amados Irmãos Irmães Glorificados E E Bonito O Início Do Texto Sagrado Da Segunda Leitura Sabemos Que Tudo Contribui Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Daqueles Que São Chamados Para A Salvação De Acordo Com O Projeto De Deus Tudo Contribui Para O Bem Daquele Daquela Que Ama A Deus Até Mesmo Esta Realidade Que Ora O Mundo Todo Que Ora Nós Todos Os Brasileiros Estamos Passando Da Pandemia Até Mesmo Esta Realidade De Sofrimento De Inquietação De Preocupação Tudo Isto Serve Para O Nosso Bem Porque Nós Amamos A Deus Diante De Tudo Isto Nós Vamos Nos Purificando Nós Vamos Tornando Bem Visível Esta Imagem De Deus Que Nós Somos Foi Assim Que Deus Nos Pensou Que Deus Nos Quis A Sua Imagem E Semelhança Façamos O Homem A Nossa Imagem E Semelhança Somos Estes Filhos Amados E Amadas Por Deus Que Devemos Nos Preocupar A Cada Momento Da Nossa Existência Em Em Fazer Em Fazer o Bem Em Querer O Bem Para Nós Para Os Nossos Amigos E Até Mesmo Para Aqueles E Aquelas Que Se Colocam Como Inimigos Como Inimigas Nossos A Última Parábola Da Rede Nos Faz Lembrar O Fim Dos Tempos No Final De Tudo Os Bões Serão Separados Dos Maus Os Bões Herdarão O Reino De Deus De Maneira Definitiva Então Amados Irmãos Irmães Enquanto Aqui Nós Estamos Nesta Realidade Respirando Vivendo Possamos Respirar E Possamos Viver Preocupados Unicamente Em Buscar Deus Para Nossa Vida E Quem Busca Deus Para Sua Vida Não Se Ocupa De Outra Coisa A Não Ser Do Bem E É Isto Que Nos Conduz A Glória De Deus